Pessoal, esse vídeo de hoje, ele vai ser uma... Eu não sei quantos vídeos vão ser, mas ele vai ser uma sequência de pelo menos dois vídeos ou três de um dos trabalhos mais pesados que eu já fiz em Night City, no Cyberpunk 2077. Inclusive, ele foi abordado ao longo da lore. Pra quem acompanhou a lore do Cyberpunk aqui no canal, principalmente a época do Braindance, eu falei sobre um Braindance específico que vai ser abordado nesse trabalho aqui. Inclusive, eu recomendo vocês fazerem, mas eu não sei, se alguém tiver um estômago um pouco mais fraco ou for um pouco mais sensível em relação a questões espirituais, de repente talvez não faça esse trabalho, porque não é assim... Bom, vamos lá, eu não vou ficar adiantando nada. Aqui está a minha moto do Aldecaldus. Depois de um trabalho que eu fiz com a Penem, você ganha essa moto. Ela pertencia a um membro, se eu não me engano o nome do cara era Scorpion. E ele era muito querido na tribo dos Aldecaldus e, devido a várias coisas que você pode fazer pela tribo, eles acabam deixando de presente pra você a moto dele, como um presente de memória, né? Que você cuide dela e tal. O serviço de hoje é o seguinte. Eu tenho o que é o chamado Um Cara Estranho. É um trabalho que eu tenho que conversar com o tal de Bill Jablowski. Eu tenho que ir pra um local e conversar com ele. Esse vídeo de hoje vai ter um pedaço, vai ter esse trabalho. E também ele vai... Eu vou mostrar aqui a dica de um veículo simplesmente sensacional, fodástico, lindo, poderoso. Assim, um motor top, um veículo caríssimo que eu encontrei. Eu não sei se qualquer pessoa pode encontrar, acredito que possa. E eu encontrei mais ou menos ele sem querer. Foi muito sem querer que eu encontrei. Então, se você ainda não tiver encontrado, fica assistindo ao vídeo aí que você vai ver. Carro foda, tá? Carro pretão, todo luxuoso, lindo por dentro, lindo por fora. Muito foda. Enquanto eu não chego lá, deixa eu contar uma coisinha pra vocês que tá acontecendo. Existe um motivo de eu estar atrasando alguns vídeos aqui no canal. Porque aconteceu muita coisa nessas... Nesses últimos, vamos botar aí, seis dias. E uma das coisas que aconteceram foi que eu dancei a dança do desempregado. Eu tava trabalhando num contrato através da minha empresa. Teve uma licitação e a minha empresa perdeu o contrato. E aí você sabe, já sabe, né? A empresa perde o contrato e os funcionários que estavam no contrato, se não puderem ser absorvidos pela empresa, eles são mandados embora. No meu caso, eu escolhi sair. Acho que quem acompanha novamente, dizendo, quem acompanha o canal já tem um tempinho, sabe a dificuldade que tava pra mim, o estresse que tava pra mim, e uma série de outras coisas. Já vou continuar a falar sobre isso, porque eu vou encontrar o carro agora mesmo nesse local que vocês estão vendo aí. Tem uma missão dos nômades que é aí dentro. Eu não sei se com os outros, as outras origens, você faz esse trabalho. Missão não, né? Trabalho. Mas tem um trabalho aí que é feito com os nômades. E aí nesse túnel tem esse veículo abandonado. Ele tá inclusive dentro de um container. Provavelmente ele tava sendo transportado pra algum lugar. Ele foi furtado, né? O container foi furtado. E daí... Olha o carrinho aí. Olha esse carro. Dá uma olhada nessa charanga. Carrão do... Como é que é que o pessoal fala? Carrão da porra, né? Tem um homão da porra, mulherão da porra, um carrão da porra. Um carro muito foda. Eu vou só acabar de estacionar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu não acreditei quando eu vi. E olha que se eu não tivesse prestando atenção no mapa eu ia passar direto. Olha esse carro. Ele é um Rayfield 77. Eu acho, inclusive, que eu mostrei esse veículo na Lore. Quando eu tava abordando a Lore e trazendo pra vocês, eu falei sobre várias marcas de veículos, incluindo a Rayfield. E a Rayfield é uma das tops quando o assunto é carro luxuoso, confortável e rápido. E olha a quantidade de coisinhas que tem aí. Tem caco, tem dinheiro, tem equipamentos. Na falta de uma palavra melhor aqui, que tá me dando leve amnésia, existem matérias-primas de vários níveis pra vocês poderem fazer melhorias nas armas de vocês, nos equipamentos e tal. E criar itens. E tem esse carrão que custa zero, 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 zero edinhos, zero euro dólares pra vocês. Vocês viram que lindo que o carro é, né? Eu vou mostrar por dentro. Pra ficar tranquilo que eu vou mostrar ele por dentro. Eu vou tirar algumas fotos pra vocês poderem ver o veículo. Mas é... Olha esse veículo. E eu não tava acostumado a dirigir veículos de, digamos assim, um grande porte, né? Veículos rápidos e luxuosos. Eu tava sempre com aquele carrinho básico do início do programa. E também tava do início do programa, do início do jogo e também motos. Mas um veículo de luxo igual esse, eu nunca tinha dirigido. Acho que eu nem tinha roubado ou encontrado, mas esse veículo todo pretão, lindo, 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 olha... É sensacional esse veículo. É sensacional esse veículo. Tá aí. Ele tá nesse lugar pra vocês. No comecinho agora vocês vão ver que eu vou me bater um pouco, justamente por falta de hábito. Mas é uma questão assim de poucos segundos, no máximo uns minutinhos e você já pega o jeito. Mas eu recomendo demais esse veículo pra vocês. Eu não poderia recomendá-lo o suficiente. É um veículo muito foda. Mas vamos lá, voltando aqui ao que eu tava dizendo. Então eu optei por sair da minha empresa. Eu optei por sair porque tava muito estressante, eu não tava tendo mais tempo. Eu tava tendo já até problemas de saúde ligado a questões que eu prefiro nem dizer pra uma questão de ética profissional, mas... Tava complicado pra mim. Olha que lindo o veículo. Olha que veículo lindo. Sério, na moral, na moral, se vocês curtem veículos legais, veículos com design bonito, com visuais bem transados e tal, e arrojados, e gostam de luxo, e velocidade, conforto e tudo isso, esse veículo tá esperando só vocês irem lá buscá-lo. Ele tá abandonado. Aquele túnel é um local onde tinham muitos contrabandistas, muitos bandidos mesmo. Inclusive o trabalho que você faz nesse túnel é justamente o de tentar desbaratar. Era uma gangue nômade, se eu não tô enganado, das mais perigosas e das mais efetivas também. Eles roubavam muito. E esse container com esse carrão tava lá e eu nem tinha visto. Por um acaso eu passei e vi. Mas enquanto vocês vão curtindo aí o modo foto, então eu optei por sair da empresa. Só que o que que acontece? Eu poderia sair da empresa e ficar desempregado, ou eu poderia sair da empresa e tentar entrar na nova empresa que venceu a licitação do contrato lá e começar a trabalhar com essa nova empresa. E essa foi a minha escolha. Então eu tô desempregado, mas não tô, né? Eu tô por alguns dias, os últimos três dias. E amanhã, segunda-feira, eu já começo, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas enfim, segunda-feira agora eu já começo na nova empresa. A questão é que é um contrato de trabalho de 30 dias, e depois desses 30 dias, aí é que tá o detalhe. Aí vem a pegadinha do malandro, ou sei lá como é que eu chamo. A minha empresa antiga pode retornar, porque tá tendo um certo litígio nos bastidores, devido ao fato da diferença do vencedor da licitação pro segundo colocado ter sido de um centavo. A empresa que venceu, venceu por um centavo mais barato que a outra. A segunda empresa, a que ficou em segundo lugar por conta de um centavo, era justamente a que eu tava trabalhando. E eu acho que se a minha empresa conseguir de alguma forma nos bastidores, alegar alguma coisa, foi empate técnico, sei lá, e daí a preferência de quem já estava no contrato, não sei o que eles vão fazer. Se a minha empresa retornar, eu duvido que ela vai querer me contratar de volta. E eu não vou entrar aqui nos méritos da questão dos porquês, eu acho que isso vai acontecer. Mas mesmo que ela vença, eu não sei se eu vou querer voltar pra ela, porque eu me lembro que eu tava passando lá. Esse é um detalhe. O segundo detalhe é, se tudo ficar confirmado e daqui a 30 dias a nova empresa assumir, a que colocou um centavo a menos, não necessariamente eu vou passar pra essa nova empresa. Pode ser que essa nova empresa me recuse, fale, ó, não queremos contar com o seu perfil profissional, seja pela razão que for. E aí, efetivamente, daqui a 30 dias eu fico desempregado. A diferença é que eu não vou pegar seguro-desemprego, o que seria uma certa segurança pra eu procurar outro emprego. Então, pode ser que eu fique desempregado sem seguro-desemprego, e tenha que correr atrás de um emprego no meio de uma crise de saúde que nós estamos vivendo, e todo o blá 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 que vocês já sabem. Então, eu tô falando tudo isso pra vocês, porque pode ser que isso gere um efeito direto no canal e eu fique sem postar alguns vídeos. Mas eu não ia deixar de dar satisfação pra quem acompanha os vídeos aqui com frequência, pra quem dá apoio no canal há tanto tempo, ou chegou agora que seja, vocês merecem uma satisfação. V, eu tenho um trabalho pra você. Meu cliente teve um monte de bêta-acido stolen. O que é bêta-acido, você pode perguntar. E como eu, infelizmente, não consigo depender apenas do canal, e eu já falei isso também um milhão de vezes, porque se fosse esse o caso, beleza, eu continuaria só com o YouTube e vambora, eu vou me sustentando com o que eu tô recebendo aqui. Mas como é zero centavos que vem do YouTube, eu preciso procurar um emprego pra mim. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada e eu passe pra próxima empresa e por aí vai. Eu queria dar essa satisfação pra vocês. Vai haver aí um certo... Uma certa bagunça no canal aí. Vai ter vídeo, não vai ter vídeo. Depois, a gente volta ao normal de costume, beleza? Inclusive, já tô até me sentindo melhor só de ter saído da minha empresa, que tava, como eu disse, uns probleminhas... Enfim, comigo agora eu já tô me sentindo melhor nessa parte, mas tem a outra parte que é tão importante que é... Vou trabalhar ou não? Eu preciso trabalhar. Vamos lá. Esse trabalho que eu vou fazer agora, chamado Cara Estranho, Ele vai... Foi um trabalho do El Capitano. El Capitano me deu. E é um trabalho que eu não sei direito o que que é. Eu tenho que conversar com o cara. Eu tenho que conversar com o cara pra saber o que que ele tá querendo. Eu tenho que conversar com o cara pra saber o que ele tá querendo. Eu tenho que conversar com o cara pra saber o que ele tá querendo.